Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha última caixinha que chegou lá da Wacha Andy Polish, vamos ver? Eu tô bem atrasada porque essa caixinha veio da Wacha no aniversário da marca que é em agosto, eu acho. A minha última compra lá foi no mês do aniversário da marca, que se eu não me engano é agosto ou setembro, não tenho muita certeza, mas enfim, foi nessa época. A Wacha também tem aquele esquema da gente conseguir juntar muitos pedidos, conseguir juntar alguns pedidos na mesma caixa, num período, se eu não me engano, de três meses, você pode fazer várias compras e juntar tudo na mesma caixa, então foi isso que eu fiz. Eu comecei, se eu não me engano, em junho, aí comprei em junho, julho e agosto, eu comprei uma vez, começo sempre assim, três meses antes do aniversário da Wacha, porque a B sempre faz umas promoções bem bacanas lá, na época do aniversário, tem bastante brinde assim, então eu gosto de fazer isso, tá? E ela tava lançando muita coisa na época, então eu acabei pegando assim uma pincelada de cada coleção que ela tava lançando na época, tá? Vou mostrar por coleção, então, que eu separei aqui por caixinhas. Eu comprei esses dois aqui da coleção da Olo Lovers, que se chama Mystic, tá? Tem esse verde, é um verde floresta, com um chinho avermelhado bem bonito, se chama Energy. E peguei também o roxo, que se chama Crystal Ball, roxo bem bonito. Depois teve a coleção Solar System, essa daqui, eu peguei três esmaltes. Peguei este aqui, que é o The Sun, que é um douradão, é magnético, peraí que eu vou pegar um... Ó, no vidrinho não fica muito aparente, tá? Mas ele é bem magnético, ele é um topper, um topper dourado. Ó, tá vendo ali no meio? Tá? Então, ó. The Sun, que chama. Também peguei esse aqui, que é o Pluto, Que é um camorça clarinho, com uns floquinhos Multicrome no meio. Bem bonito. E também peguei o Satânia. Eu peguei os mais discretinhos da coleção, digamos assim, tá? E depois eu tô pegando alguns na SOS, à medida que o dinheiro vai dando. Tá? Então, Satânia. Que é um nude. Um nude holográfico. Esse aqui eu peguei na... É da coleção de inverno, do ano passado, de Natal, do ano passado, se eu não me engano. E eu peguei na seção de... Que tão saindo de linha. Foi bem baratinho. Ela tem sempre essa seção lá dos esmaltes que tão saindo de linha. Eu consigo bastante coisa lá, com preço bem legal. É um verde bem bonitão, assim. Um verde bem aceso. Eu tenho vários dessa coleção, mas o verde eu nunca tinha conseguido. Conseguido. Então, acabei pegando ele. Não completei a coleção ainda não, mas... Tô satisfeita com os que eu tenho. Depois, peguei essa coleção aqui, que se chama Unicorn. Ela lançou essa coleção. São só esmaltes roxos. Com acabamentos diferentes. Esse aqui é o Colorful. Que é holográfico. Bem holográfico. Esse aqui é o Magical. Que é uma cobertura. De passar por cima de outros esmaltes. É aquele... Com pigmento... Que eles chamam de xixi de unicórnio. Bem bonito. E peguei o Sunny. Que é um flocado. É o mais escuro. A diferença deles. O mais escuro. E é bem flocadão. Tá? E ela lançou uma base. Um esmalte cremoso. Especial pra fazer base com esses aqui. Que eu comprei lá na SOS. Mas ainda não chegou. Certo? Depois ela lançou uma coleção de coberturas. Eu comprei essas duas aqui. Esse aqui é o Pollux. Que é uma cobertura avermelhada. Eu preciso colocar ele perto dos esmaltes da Kelly. Daquelas coberturas da Kelly. Porque eu tô achando que vai ser muito parecido com elas. E tô achando que vou acabar desapegando dele. Porque eu achei... Quando chegou aqui em casa, na foto. Ele parecia que eram os flocos vermelhos. Eu achei que era tipo um vermelho metálico. Os floquinhos. E não é. É translúcido. Então, eu vou botar perto dos da Kelly. Vou testar com os da Kelly que eu tenho. Se for muito parecido, eu desapego. Porque eu tô tentando não ficar com coisa parecida. E comprei o Hadar. O Hadar. Não sei como é que é pra ler. Que é um... Ele não é nem dourado, nem prateado. Ele tá ali no meio termo. Tá? É um metálico. Tá no meio termo entre o dourado e o prateado. Achei ele bem... Eclético, assim. Vai dar pra aproveitar bastante. Ele tem uns floquinhos menores. Uns floquinhos maiores. Gostei bastante dele. Tá? E aí, de brinde, ela mandou esses aqui. Mandou um espelho com a logo da marca, né? Um espelhão. Tá? Bem bom de carregar na bolsa, né? Mandou esse aqui, que é o Special For You. Que é uma cobertura. Com um pouquinho de rosa, um pouquinho de holográfico, um pouquinho de preto. Que eu já amei. São as cores favoritas dela. Esse rosê e preto. Até onde eu sei, são as cores favoritas dela. Então, ela fez essa cobertura, essa misturinha. E quem fizesse uma compra acima de 250 reais, eu acho, ganhava um exclusivo de projeto. Então, ela mandou esse aqui, que é o Coffee Express. Que eu achei que parece muito com um que ela lançou junto com a Vanessa Molina. Então, também, provavelmente, eu vou desapegar. Ou desse, ou do da Vanessa. Achei muito parecido. Olha, botando as cores um do lado do outro. Bom, pessoal. Então, é isso. Essas foram as minhas últimas contas lá na UATIA. Lembrando que ela tem aquele sistema parecido, semelhante com o da IAS, né? De envio programado, mais ou menos, assim. Junção de pedidos, ela chama. Que dá pra gente juntar durante três meses vários pedidos e mandar de uma vez só. É bom porque quem gosta de comprar os esmaltes à vista, né? Que é o que eu tô tentando fazer agora. Tô tentando só comprar meus esmaltes a dinheiro, né? À vista. Então, pra quem quer fazer isso, ou pra quem não quer parcelar no cartão. Ela, acho que o parcelamento dela tem juro. Então, se você quer comprar, tipo, em três vezes, dá pra você comprar três meses seguidos. E fica tudo tranquilo, tá? Se você fizer esse processo da junção de pedido, você tem que fazer todos os pedidos. E no final, tem que mandar um e-mail lá no site. Tem o e-mail. Você tem que mandar um e-mail. Olha, quero juntar os pedidos tal, 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 tal. Calcula o frete pra mim. E eles vão juntar os pedidos lá. Vão pesar, vão calcular o frete. Vão te mandar o valor. Você deposita. E ela manda pra você, tá? Então, é assim que se faz. Eu vou deixar aqui embaixo o site da Watcha. Eu vou deixar aqui embaixo o e-mail de contato também. Pra quem fizer esse esquema de junção de pedido. Pra vocês entrarem em contato. Vou deixar o link da página onde explica como é a junção de pedidos. Tudo bem direitinho aqui embaixo pra vocês, tá? Assim como os nomes dos esmaltes. Eu vou deixar também na ordem que eu falei. Na ordem que eu mostrei. Eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixe o seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E aproveita e aperta o sininho de notificação. Pra você receber o aviso toda vez que eu postar vídeos novos. Nós temos vídeos todas as terças e sábados às 18 horas. E também, eventualmente, às quintas-feiras. Me conta aí. Qual foi o teu favorito? Se você tem algum desses, tô curiosa pra saber. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Pela companhia até agora. Um beijinho. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma